Então, eu já com um ano de trabalho já fui fazer estágio na VMAG. Quando voltei, com mais conhecimento, aí já não ficava mais na linha de trabalho. Montaram uma sessão para mim, onde eu ficava só na linha de motor e câmbio. Os mecânicos de linha desmontavam o carro, levavam o motor e o câmbio dentro da sessão, e eu é que executava o trabalho. Foi indo, foi indo, com 17 anos, com 17 anos eu tive que me alistar no quartel, e na época, infelizmente, eu peguei a farda. E na hora de tirar a medida lá da farda, de tanto a minha mãe pedir, Deus ouviu os pedidos dela, e eu fui dispensado. Aquilo foi uma alegria enorme. Assim que eu fui dispensado, eu voltei para o trabalho, o chefe da alcina saiu, e os patrões me passaram, eu como chefe da alcina, com 17 para 18 anos. E foi, ô pai, até eu lembrava que você falava muito que você fazia câmbio, não lembrava que você falava de motor. Foi por conta disso que você ia para Interlagos? Porque era a constitucionária que tinha uma equipe de corrida? Era nessa mesma época, não era? Não, foi bem depois disso. Mas era por conta do conhecimento que eu tinha, né? E também pela liderança que eu tinha perante os mecânicos. Então eu ia lá para tomar conta do pessoal que ia participar das corridas, né? Da parte de organização. E eu ia junto e ficava lá o tempo todo. Mas era bom nessa época em Interlagos? Era pista antiga ainda, você fala, né? Era ótimo. Não tinha divisão ainda do box para as pistas, né? Era tudo muito precário, muito primitivo. Não tinha box, os box eram de madeira, fechado com plástico. Era uma coisa assim, muito primitiva. Não tinha profissionalismo ainda no automóvel? Isso era ano, que ano que era isso? Nem um pouco, nem um pouco. 60, alguma coisa? É, 65, 66. Nessa época que o Emerson corria, então, e a gente participava lá das Mil Milhas, porque a empresa que eu trabalhava tinha um carro que corria. E tínhamos um piloto lá que, por sinal, eu ficava com ele na oficina, às vezes, até... Qual era o nome dele mesmo? Do Patinação no Gelo? É, ele. Bruno, o nome dele era um italiano muito engraçado. Essas histórias são engraçadas a gente lembrar. O nome dele era Bruno Barracano. E eu ficava a noite toda trabalhando no carro de corrida, mudando relação de câmbio. Para que, no retão, o carro desenvolvesse uma velocidade maior. E ele do meu lado. Nós ficávamos até de madrugada. Lá pelas duas e meia, três horas, nós saíamos na Avenida Rebouça para experimentar um carro de corrida. Chegava aos 160, o DKV. E outra, a Interlagos, meu, era quase que um circuito oval. Porque a curva lá do Cartódromo era um paredão, não é? Era. Era o paredão. A curva dois era um paredão. Você sai dos box, tinha a curva um. A curva dois era um paredão. E depois, no fim do retão, era um outro paredão. Lá depois do Cartódromo, lá embaixo, não é? Era um outro paredão. Aquele era um paredão mesmo. Era a curva três. Que os caras faziam ali. Você estava num barranco, né? Fazendo a curva. E esse Bruno Barracano fez a gente feliz durante muito tempo. Durante todo o período que ele correu, a gente... Dava uma risada. Se divertia demais com ele. Uma vez teve uma corrida curta, num sábado à tarde, e tinha várias categorias. E ele, como era numa categoria fraca, colocaram ele para largar na frente. Em 200 metros que deu a largada, ele estava a 100 metros atrás do último. Para você ver o que ele corria, né? E quem ganhou essa corrida, por sinal, foi um piloto que era da VMAG. Era o Marinho. Era da fábrica da VMAG. Da fábrica da VMAG. Ele corria com o carro 10. Era só DKB que corria nessa categoria? Não. Nessa categoria, não? Tinha várias. O Marinho mesmo correu nesse dia com o Malzone. Que o Malzone era um carrinho de fibra, leve para chuchu. Ele largou lá atrás. Antes da curva 2, ele já era o primeiro. Era nessas corridas que tinha as carreteiras que você falava? Exatamente. Não. Nessa daí, não que era uma corrida curta. O que tinha as carreteiras, as mil milhas. Aquelas tinham carro de toda categoria. As carreteiras vinham lá do sul. Que eram os motor Ford V8. Era o que? As F100? Não. F100 não. Era picape, né? Era um carro. Um carro sem paralama. A gente chamava aquilo de carreteira. Um carro totalmente desfigurado, sabe? Só tinha o cockpit, praticamente. E motor. E um V8 na frente. E um V8. E freio a disco já naquela época. Esses que vocês viam? É, que no fim do retão, quando eles freavam na curva 3 lá. O disco ficava vermelho. Você via o vermelho do disco de freio. De tão forte que era a freiada lá. E quem que tinha de piloto conhecido lá na época, pai? Ó, tinha o Bir de Clemente. O Emerson. Porque ele não era famoso na época, né? Não, mas ele já era um menino de respeito. Já destacava já. Numa das mil milhas, eles estavam ganhando a corrida de madrugada. E quando o dia clareou, o carro deles começou a ter falhas. E o Emerson parou no boxe, chorava que dava até dó. E depois, quem ganhou essa corrida, essas mil milhas, foi uma carreteira do Sul. Que essas carreteiras do Sul, os caras andavam muito com... Meu pai é impressionante. Ele consegue contar uma história. Isso ele tá falando de 50 anos atrás. Mais de 50 anos atrás. Mais de 50 anos. E ele lembra quem ganhou a corrida. E o Emerson, como deu problema no carro, esse cara fica em quarto ou quinto lugar. Mas o Emerson chorava. E ele tinha o quê? 18 anos. E o boxe dele era ao lado do nosso. Quem conheceu o Emerson aí e quiser mandar esse vídeo pra ele, pra ver se ele lembra desses detalhes também, seria legal pra gente confirmar, né? E falando lá da época de corrida, por que que a final acabou? Ou você parou de ir pra Interlacos ou acabou as corridas? Não, não acabou as corridas. Meu pai parou, deixa eu interromper um pouco, pai, porque na verdade não tinha real nenhum. Ele ia pelo gosto, mas se abandonou porque quebrou o carro uma vez, não foi? E vocês tiveram que empurrar ele, não sei quantos metros aí. Exatamente. Essa foi a razão de eu jurar nunca mais voltar a Interlacos. Que o nosso carro terminou a corrida, o piloto tava cansado, que era o Xepa. Ele falou, pô, Toninho, leva o carro, você pra oficina e eu vou com o teu carro. E eu peguei eu e um mecânico e viemos pra oficina. Só que o carro tinha uma bomba de gasolina elétrica. E às vezes aquela bomba deixava de funcionar. E saí de Interlacos, vim, sem problema nenhum. Quando chegou no Morumbi, na descida do Morumbi, que sai na cidade de Jardim... Pra atravessar a ponte. Não tinha ponte, né? Já tinha ponte? Tinha. Mas só que a gente vinha, tinha a ponte da Rebouça, né? Descia na cidade de Jardim, virava à esquerda e passava a ponte da Rebouças. Quando chegou na descida ali do Morumbi, pra chegar na cidade de Jardim, o carro... A bomba deixou de funcionar. E eu vim no embalo até chegar na cidade de Jardim. Chegou lá, dando a partida, o carro não pega. Um calor desgraçado, sem dormir a noite toda, nervoso pra chuchu. O mecânico e eu começamos a empurrar esse carro. Avenida, cidade de Jardim, todinha em frente ao Jockey Club, até a Rebouças. Chegou na Rebouças, tinha a ponte do rio. Era meia subida. Tinha ninguém pra ajudar, não, pai? Ninguém pra ajudar. Só eu... Mas quem que passava ali naquela época? Só eu e o mecânico. Não tinha movimento pra... Só eu e o mecânico empurramos, atravessamos a ponte. Logo depois da ponte, tinha uma saída à esquerda, que dava acesso na Iguatemi, que chegava na oficina. E pra atravessar a Rebouças, nós dois só empurrando o carro. Foi uma dificuldade grande. Nós empurramos o carro, quando passei pro outro lado da Rebouças, a rua chama-se Diogo Moreira. Nessa rua. Encostei o carro e falei, chega, não aguento mais. Isso já tínhamos empurrado o carro uns dois quilômetros. Debaixo de um sol forte. Sem dormir. Na hora da tarde, sem comer, a noite toda sem dormir, você imagina meu estado de nervo. Daí fui a pé até a oficina. Largamos o carro nessa rua Diogo Moreira e fomos até a oficina. Chegamos na oficina, tava lá o piloto, o Xepa, sentado me esperando, né? Eu disse a ele, Xepa, nós somos amigos pra caramba, mas essa foi a última vez que eu fui pra Interlagos. Nunca mais eu vou. E como eu sou de uma opinião muito forte, nunca mais eu voltei pra Interlagos. Tchau, tchau.